Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem muita novidade, vou tá falando com vocês sobre aí os facões que vão tá retornando. Também vou tá falando com vocês sobre o novo evento que vai dar vários itens grátis, os cartões dobro de pronto e o próximo Source Royale que tudo indica que vai ser um Source Royale duplo. Então sem mais enrolação, bora começar aí com as novidades. Então galera, pra começar a gente tem aí o Source Royale, né, que eu comentei com vocês e foi divulgada essa imagem que tudo indica que vão chegar essas duas skins juntas como o próximo Source Royale. Ou seja, a gente vai ter um Source Royale duplo que é muito proveitoso, porque a gente tem o dobro de chance de ganhar uma skin boa aí. E como reiniciou aí o negócio da guilda, dá pra pegar vários tickets, 5 tickets, né, e também reiniciou da loja de Token FF. Então dá pra pegar vários tickets de graça, eu mesmo tô com 14 guardados e assim que lançar esse Source Royale que chega hoje, né, meia-noite, eu vou ver se eu trago um vídeo gastando esses tickets. E hoje à noite sai vídeo falando sobre o que é que vai mudar nos itens desse Source Royale. Mas outra novidade que a gente tem também aí é a questão de um evento de recarga que chegou na gringa, e aí a gente ganha por um diamante uma prancha, por 150 diamantes a nova personagem, e recarregando 500 diamantes ganha o pacote da nova personagem. Esse pacote que chegou hoje, se eu não me engano aqui no Brasil, por 1300 diamantes, ou foi 1400, e que vinha a personagem e a roupinha dela que só dá pra usar nela. Então comentei se você gostou dessa personagem, se você comprou esse pacote. Eu sinceramente não pretendo comprar essa personagem, até porque a habilidade dela não dá pra usar em outros personagens, e não é uma habilidade tão boa assim, é uma habilidade boa em si. Mas eu vou ver aí se eu vou estar adquirindo ou não. Mas é isso aí, esse evento de recarga que chegou na gringa é bem interessante, porque você ganha nova personagem totalmente de graça. Por enquanto aqui só chegou a recarga com pet, né, que dá pra ganhar aí o pet que eu até ganhei, que é um pet bem legal. Outra novidade é outro evento que chegou na gringa, só que esse evento é um pouco melhor. Porque aqui no Brasil a gente ganhou o pacote Breakdance, mas no evento de lá, no aniversário, eles ganharam, além da prancha de aniversário, que a gente também vai ganhar, o pacote de Ano Novo totalmente completo. Ou seja, é a skin masculina de Ano Novo, e eu acho que ficou bem balanceado lá eles ganharam isso aí, e aqui a gente ganhou o Breakdance, que foi um ouro royale, mas também um pacote lendário, de raridade amarela. Então comenta aí o que é que você preferiria ganhar, se você preferiria ganhar ou o pacote Breakdance ou o de Ano Novo, que foi a skin que chegou aí no final do último ano, do ano passado. A gente tem também outro evento que tá bem interessante, que chegou aí na gringa, provavelmente chega aqui no Brasil e a gente não sabe, que foi um evento que tá dando essa máscara aí. E essa máscara só de fazer login, a máscara do mal, você já ganhava ela instantaneamente. A gente não sabe se vai chegar, porque esse evento é mais ou menos, pelo que eu entendi, como se fosse um aniversário do país lá, que a garena tá situada, essa garena aí desse servidor. Mas espero que chegue aí algum evento relacionado, essa é uma máscara bem bonita, é uma máscara bem diferente, então ia ser bem interessante ela chegar aqui no Brasil. Falando um pouco sobre o jornal Free Fire, né, que é uma mecânica que foi adicionada na última atualização, a gente teve novidade nos prêmios de lá. E um dos prêmios que a gente tem nesse jornal são os cartões de dobro de ponto. Se você completar todas as missões lá, você acaba ganhando dois desses cartões, mas também tem alguns novos itens. Entre esses itens a gente tem muito ouro, muito, se não me engano, é aquele, os scanners, e também tem algumas peças de roupas que a gente vai ganhando cumprindo a missão. Essas são as missões que são por desbloquear as skins, né, ou das armas, mas também tem as missões que você vai encontrando, vai colocando como se fosse um histórico de armas que você já pegou. E nesse histórico você consegue aí dois cartões de dobro de ponto. Por enquanto, essa é a única forma que tem no nosso servidor de estar conseguindo esses cartões. Ainda não foi adicionada nenhuma outra forma, a gente tá esperando aí, e assim que sair qualquer outra forma de ganhar esses cartões, eu falo com vocês. Mas por enquanto, só no jornal Free Fire, a gente consegue, completando todas as missões, adquirir dois desses cartões. Se sair alguma outra forma, eu trago com você, já que é um item que todo mundo aí tá querendo a volta dele. Agora sobre os machados, né, que eles chegaram um tempo atrás no jogo, tinha um machado de ouro e o machado da mestre. Esses dois machados provavelmente vão estar retornando na Garena Gringa. Foi divulgada essa imagem aí, onde tinha esses dois machados e tá em uma língua diferente, não dá pra entender exatamente o que se refere. Mas tudo indica que eles vão estar voltando ao jogo em breve. A gente não sabe se vai ser em um evento que a gente vai estar podendo trocar tokens, ou se vai ser de alguma forma por login, algum prêmio do próprio aniversário. Agora que, já que é um aniversário, né, ele deve estar trazendo aí alguns itens antigos de volta, já que é uma comemoração importante, algo que não acontece todo dia. Então comentei sua teoria sobre o que você acha e como vai estar voltando esses machados. Mas tudo indica que sim, eles vão voltar de alguma forma aí ao jogo, já que foi divulgada essa imagem. Em breve deve estar chegando aqui no Brasil também. Mas essas foram as principais novidades de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. E à noite vai ter um vídeo aí falando sobre o próximo sorteio real, algumas novidades que vão chegar de itens. E também sobre a chegada da Loja Misteriosa 5.0. Então é nóis, valeu.